Já posso começar, diretor? Bom, então boa noite, eu sou o Paulo Guedes, eu tô aqui pra fazer a cobertura especial de mais um Planeta Atlântida. Muito obrigado pela sua presença aqui e também eu queria dizer que eu nunca revelava a minha idade e não ia ser o que eu ia revelar também, mas muito obrigado, eu estou me sentindo na MTV aqui nesse estúdio. Então eu tô aqui pra dizer que no programa de hoje a gente vai ter um comodado muito especial, que é o pessoal do Pure Jam. É Pure Jam? Diretor, eu realmente não sei, eu moro na cidade de Steele, pra quem não me conhece, pra quem ainda não viu o meu engajamento no Instagram e coisa e tal, mas fora isso eu queria dizer que a produção tá de parabéns, tá aqui nesse estúdio. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade do Multishow, quer dizer, do RBS, obrigado por estar aqui. E eu queria dizer também que esse programa não tá muito bem roteirizado, o diretor não tá aqui, o produtor eles me deixaram, tive que gravar no meu quarto, porque o Multishow descobriu que eu tava interessado em participar do programa e eles acabaram contratando uma blogueirinha pra fazer o Rock in Rio e eu vou ter que fazer o Planeta. E a gente ficou sem a produção, sem direção, e eu vou ter que fazer o Planeta. Não, eu tô brincando gente, mas é isso, espero que me escolham, ou gostem de mim ou não gostem também, porque vai ter muita treta se eu tiver nesse estúdio, e é isso aí, muito obrigado, tchau. E é isso, fiquem então com a cobertura do primeiro dia do Planeta Atlântida. E é isso aí, muito obrigado, tchau, 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 tchau.